Oi gente, eu tô aparecendo aqui na timeline de vocês toda vestida de mamãe, só com topzinho e blusa, mas é por uma boa causa, olha quem tá aqui em casa, a Anny Barros, inclusive gravidíssima meu amor. Ela descobriu, agora fez um vídeo, a coisa mais linda, depois deem uma olhadinha lá no Facebook dela, vocês vão ver, ela fez um vídeo lindo anunciando a gravidez e quando eu vi aquele vídeo começando ali, minha filha, eu falei, gente, a Anny quer enganar quem com essa historinha toda, não era mais fácil ela começar logo? Porque eu já sabia que ela tava grávida, mas, né, quem começa a ver ali já sabe. Então, eu e a Anny estamos aqui em casa, a gente tava fazendo um ensaio fotográfico chamado Doce Espera, mostrando o barrigom, né, o quartinho, o quarto da Antonella que tá lindo, que tá todo prontinho, esperando por ela, e aí a gente tava fazendo esse ensaio bem legal, vocês vão ver as fotos, e qual que é o, o, como é que se fala, o intuito desse ensaio, a Doce Espera, mostrar o que, Anny, mais especificamente? A ideia é ser bem mais natural, a ideia é um pouco da rotina, o carinho do pai, da mãe, a criança saber um pouco de como ela foi esperada, de como foi planejado os detalhes pra ela. De como tava a casinha dela, todo mundo esperando. O carinho, realmente, a gente pegou muito esse momento, vocês dois, o carinho, o que tem da gestação, e foi isso, o resto é só vendo as fotos. O resto vocês vão ver depois, a Anny vai editar as fotos, e depois vocês vão acompanhar tudo aqui no meu perfil, lá no meu estado, vão ver todos esses ensaios. E olha, como eu já falei pra vocês, é a Anny que faz o meu acompanhamento gestacional, todo mundo pergunta, inclusive a gente vai fazer a última foto, a última não é a penúltima, né, que a última é com a Tonela. A gente vai fazer a penúltima foto, a do nono mês, e vocês vão ver a montagem, que massa que ficou. A Anny fez um cenário bem legal, a gente fez uma montagem bem bacana, e vocês vão ver o resultado. A gente queria algo divertido, não queria algo tão... Pra gente ver todo mundo ver aquelas fotos todo mês, meio sensual, meio Ariane. Mas ninguém viu a divertida. Mas também tem o lado divertido da Ariane. Ninguém viu a divertida, e a divertida a gente vai postar logo, logo pra vocês a montagem. E aí é isso, a Anny faz todas essas minhas fotos. A gente tá acompanhando desde o terceiro? Desde o segundo mês. Segundo mês de gestação. Não, desde o terceiro. O terceiro foi quando a gente fez o vídeo revelação, que nós fizemos juntas, lá na Ampro. Ela fez toda a produção de vídeo, ela montou tudo junto com a Edneia. E aí fizeram uma super produção lá que ficou massa. Só a gente sabia que era o Torela? A bicha sabia antes da minha mãe. E aí ela que me ajudou nessa revelação. Então, quando eu falo pra vocês, ela tem como fazer, tá? Vocês tem como fazer isso. Isso é uma modalidade muito legal de revelação de sexo, fazendo vídeo. Agora ela tá gravidinha, tem alguns trabalhos que ela faz, outros não. Mas é só entrar em contato com ela, que ela vai dizer pra vocês o que dá pra fazer ou não. Tá, beleza? Eu espero que vocês gostem. O ensaio vai ficar muito lindo. Um beijo pras 75, tinha 80 pessoas ali também. Um beijo que estão acompanhando a gente, tá? A gente vai almoçar aqui duas grávidas sem comer, minha filha. Tem duas crianças com fome, a gente precisa alimentar. Tá feio o negócio, né? A gente fazendo as crianças passarem fome. Cadê? Ai, gente, meu Deus. Teve alguém que perguntou quando a Antônia nasce. Nas duas primeiras semanas de fevereiro. O dia a gente não tem como saber. Porque ela vai vir a hora que ela quiser vir. Mas vocês vão saber. E a Anne só não vai filmar esse parto por motivos de estar grávida. A gente pode estar lá pelos bastidores, qualquer coisa. Pode fazer os bastidores, de repente, né? Ali, aquele antes de entrar e tal. Só não vai poder entrar no centro cirúrgico. Mas, enfim. Vai, desmaia, baixa uma pressão. Não. Mas com essas duas da máquina. Não, porque assim, ó. A gente não... Eu vou tentar normal. Aí, o normal também já é tenso. Ela vê ali, de repente, já dá o nervoso nela. Ela vai dizer, ai, meu Deus, não quero o normal. E também, se ela entra no centro cirúrgico pra ver, cortando as camadas da barriga. Ela fala, ai, Jesus, me dá glória. Ela já fica falando assim pra mim. Eu falei, vamos fazer tal bolo. Ai, tá doendo. Ai, tá doendo. Ai, tá doendo. Ai, meu Deus do céu. Calma. Dói. Dói mesmo. Tá me dando aflição. Eu não vou mentir, né, gente? Cadê? Tarini. Na hora que ela quiser vir, foi ótimo. É, é na hora dela, né, mana? Tem que ser. Então, um beijo pra vocês. A gente vai almoçar e depois a gente mostra as fotos do ensaio da Doce Espera. Tá bom? Tchau, gente.